Uma operação afastou nove servidores públicos na região sul e o prefeito reeleito por suspeita de irregularidades em serviços de assessoria de comunicação. Isso no município de Sangão. A repórter Raquel Schneider tem os detalhes. Manhã movimentada aqui no sul do estado. Essa operação aconteceu logo cedinho no município de Sangão, que fica próximo à Criciúma. Nove servidores públicos foram afastados de suas funções, incluindo o prefeito Castilho, reeleito. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, bloqueio de bens e esses servidores afastados foram proibidos de manterem contato entre si enquanto as investigações continuam. Estamos falando da Operação Propagare, da Polícia Civil, que apura uma contratação direta que aconteceu de maneira irregular relacionada a esse serviço de assessoria, marketing e publicidade prestado tanto para a Prefeitura quanto para o chefe do Executivo. Esse serviço começou no finalzinho do ano passado e aí em fevereiro deste ano, de acordo com as investigações da Polícia Civil, foi feita uma dispensa de licitação para que começasse a ser pago, de fato, esse serviço. Só que essa dispensa, esse certame, aconteceu com várias irregularidades. É o que aponta tudo que está sendo investigado pela Polícia Civil. E aí o valor, o dinheiro público que estava sendo utilizado para pagar esse serviço, estava contemplando aí serviços relacionados à campanha de eleição do prefeito Castilho, que foi reeleito. Por isso, então, também essas irregularidades apontadas, já que isso é crime perante a Justiça Eleitoral. A operação aconteceu cedinho, contou com cerca de 80 policiais envolvidos ali na Prefeitura de Sangão, esses nove servidores afastados. É claro que agora a gente segue acompanhando para entender quais serão os desdobramentos. Eu volto para o estúdio.